Oi pessoal, estamos de volta na tela da UFN TV para mais uma edição do programa Universo Acadêmico Entrevista. E nesses tempos de pandemia a gente tem trazido serviços, informações, divulgações também sobre aquilo que a Universidade Franciscana tem produzido e sobre o que os professores também estão trazendo de informações acerca desta pandemia que pegou muita gente de surpresa, não foi diferente conosco também. Nós já falamos sobre vários assuntos aqui, se você vem acompanhando a nossa programação, seja no canal 15 da NET ou seja também no YouTube, né? E hoje nós temos mais um assunto bem interessante, eu diria até que a título de informação para as pessoas referentes a essa questão do coronavírus, referente à questão da pandemia. Hoje o Universo Acadêmico Entrevista vai falar sobre coronavírus e os direitos do consumidor. E nós vamos ter dois participantes aqui junto comigo, eles já vão aparecer agora na tela. Como de praxe, meu colega da Universidade Franciscana, meu xará, Rogério Kerber. Tudo bom, Kerber? Do ótimo, Gereta. Prazer em participar em mais desse programa junto contigo aí. Já agradeço também a presença do professor Vitor Hugo Ferreira com a gente. Exato. Neste programa de hoje. É exatamente quem nós teríamos hoje a companhia, o professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, que é professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. O professor Vitor Hugo, pra quem não sabe, ele integra o Conselho do Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública na Secretaria Nacional do Consumidor e ele também é coordenador das práticas de estágio em Direito do Consumidor aqui na Universidade Franciscana. Professor, também assim como Rogério Kerber, lhe duas boas-vindas nesse nosso encontro, nesse nosso bate-papo. Olá, obrigado aí pelo convite. É sempre uma satisfação poder participar dos programas da Universidade. Primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor, professor, e vou alternar essa missão aqui junto com Rogério Kerber, a título de informação para as pessoas que nos acompanham, professor, o que neste momento está funcionando no Poder Judiciário, em termos de audiências, de prazos, enfim, de atividades no Poder Judiciário, até para que as pessoas possam entender nesse momento como está funcionando, professor. Na verdade, hoje nós temos todas as atividades que são atividades de urgência, situações que já estavam tramitando, aquelas situações que utilizam de espaços virtuais, elas continuam funcionando, porém novas ações são situações que não estão acontecendo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos aí uma certa autonomia dos tribunais, onde foi feita uma atuação prática para cada um deles adotou alguma medida. No Rio Grande do Sul, nós temos somente as situações de urgência tramitando, e alguma outra, dependendo da situação, também se for o caso de urgência, de audiências virtuais. Os prazos, eles estão suspensos, nós temos aí toda a questão de prazos processuais, eles estão por hora suspensos, assim como a questão ligada a quem tem direito para entrar com alguma ação, que não teve ainda oportunidade de entrar, ou que estava esperando justamente o período antes da pandemia para ajuizar a ação, esses prazos estão suspensos, então, no momento que tiver uma nova manifestação por conta do tribunal, as pessoas podem procurar o fórum, podem procurar seus advogados e ingressar com as ações novamente, ninguém vai perder prazo nesse período. Ou seja, nenhuma ação pode ser ajuizada neste momento, professor? Tem ações de urgência, por exemplo, caráter alimentício, questões que envolvem direito de família, questão de tutela, questão de guarda, né, nós não podemos falar de um poder judiciário completamente parado, porque ele não está parado, tá? Agora, as situações que não têm esse caráter de urgência, elas não estão tramitando e nós temos um poder judiciário trabalhando, ele está trabalhando, ele está atuando, mas ele tem as suas reservas, que é o atendimento ao público e aquilo que envolve aglomeração de pessoas não está acontecendo. Sim. Professor Vitor Hugo, nesse momento da pandemia, né, do coronavírus, o que que se pode ser ajuizado aí, o que que as pessoas podem procurar em termos de direito, acredito que isso seja um leque bastante vasto, mas os principais assuntos, né, os principais problemas, os principais conflitos, o que que tem se verificado no campo jurídico e o que que, de fato, então, as pessoas podem ajuizar a respeito da pandemia? O que nós temos verificado, inclusive, os números têm apontado e também é um reflexo da própria pandemia, né, o maior convívio das pessoas em casa, ontem mesmo foi divulgado um dado em que aumentou o número de agressões contra mulheres, né, inclusive morte de mulheres, essas mortes sendo feitas, realizadas pelos próprios companheiros, né, então, esse espaço domiciliar, que é um espaço de cuidado, um espaço de zelo, tem sido, pelos números, um dado de maior evidência e de agressões, né, e de violência doméstica. Isso é uma circunstância que surgiu, né, também nós temos redução de outros, questão de furto, questão de roubo, né, teve redução, entra numa seara mais penal, isso também é reflexo de pessoas que não estão andando nas ruas, uma menor circulação, tem um reflexo, então, na redução desse tipo de crimes, né. Agora, nós temos um aumento considerável de reclamações na esfera do direito consumidor, por exemplo, que envolve reclamação diante do cancelamento de viagens, né, nós tivemos uma medida provisória que regulamentou toda uma questão de cancelamento de viagens, porém, não se está cumprindo exatamente como a medida provisória determinou, então, tem acontecido de um aumento de reclamações nesse sentido, nesse assunto de forma pontual. Nesse sentido, professor, quais são os direitos do consumidor? O que essa medida provisória trata? Bom, a medida provisória, ela regulamentou a forma de cancelamento de negociação dos consumidores com as agências de viagem, né, e ela determina que a viagem, então, agendada, ela pode ser reorganizada nos próximos 12 meses, né, ela pode ser reorganizada, reagendada, ou, então, eu posso ter o valor devolvido, e o valor devolvido também será parcelado, será devolvido em 12 meses, né. Tem uma grande polêmica em torno disso, mas é assim que a medida provisória tem atuado. Nesse sentido, eu vou fazer mais uma aqui, posso, Jareta? Pode. Qual é a primeira orientação ao consumidor, por exemplo, que teve um problema com uma viagem, essa que o senhor estava falando? O que ele faz por primeiro? Procura quem? A primeira alternativa é sempre procurar o próprio fornecedor, né, a primeira alternativa é sempre se direcionar a quem estabeleceu a relação de consumo com o consumidor. Então, como nós temos os espaços em regra, eles estão fechados ou com atendimento reduzido, isso pode ser feito via telefone, isso pode ser feito via e-mail, geralmente as grandes empresas, elas têm um serviço de atendimento ao consumidor, que é o SAC, tem o 0800, tem um espaço de comunicação. Então, fazer uso desse espaço de comunicação é o primeiro, é no primeiro plano aí o que o consumidor tem que fazer. Uma outra circunstância que surge, no Ministério da Justiça, ele sustenta uma plataforma online que se chama consumidor.com, né, nessa plataforma, o consumidor pode fazer a reclamação online, desde que ele coloque, crie um login e senha com o próprio e-mail, e aí ele pode fazer toda a gestão da reclamação dele, acompanha de casa, né, desde que ele entre nessa plataforma, que se chama consumidor, desculpa, falei consumidor.com, consumidor.gov, né, e aí lá ele vai ter todo, o consumidor.gov é autoexplicativo, né, e os fornecedores, eles têm um prazo de 10 dias para fazer contato e dar retorno aos consumidores que lá reclamarem. Então, o primeiro, resumindo aqui de forma bem objetiva, o primeiro ponto é direcionar, se direcionar ao próprio fornecedor, à própria empresa, e depois, se não tiver uma solução, pode fazer via consumidor.gov. Professor, dentro daquilo que é direito do consumidor, nessa questão da devolução, como o senhor já colocou, aí tem o prazo de 12 meses e tudo mais, aquelas taxas de serviços que são cobradas, geralmente, nesse tipo de relação, elas também necessariamente precisam ser reembolsadas ao consumidor, ele tem direito a isso, ou isso as empresas se reservam do direito de não devolver? Nós vamos ter que verificar qual é o tipo de serviço que está se falando, tá? Aqui, aquelas empresas que comprovarem que os serviços realizados, eles envolvem outras taxas e outras circunstâncias que não têm mais como devolver, aí nós podemos falar, inclusive, da cobrança delas, ou no mínimo, do mônus compartilhado entre consumidor e fornecedor, tá? Agora, circunstâncias que não sejam dessa natureza, que não envolvam outras prestações e serviços que não se consegue mais restabelecer valores, o consumidor tem direito, então, de receber na íntegra o valor pago e, se for o caso, inclusive, com correção monetária e o que tenha gerado, então, de juros ou de qualquer benefício em relação ao tempo que o dinheiro ficou na mão do fornecedor. Já que estamos falando sobre serviços, professor, eu gostaria que o senhor orientasse os consumidores em relação a essas medidas que as prestadoras estão adotando em relação às contas de água e luz, que o consumidor pode prorrogar o pagamento. É preciso ficar muito atento a isso, não é mesmo, professor? Nós não podemos confundir a suspensão do corte da energia elétrica com a não cobrança da energia elétrica, né? Então, o que foi estabelecido nesse período de pandemia, e falando aqui do Estado do Rio Grande do Sul, é uma determinação pelo governo estadual que não aconteça o corte do fornecimento desses serviços, né? Então, como todos sabemos, se tem inadimplência do serviço, está autorizado o corte dele. No período da pandemia, se criou um estado de exceção, não se faz o corte da energia elétrica, não se faz o corte do abastecimento de água. Porém, é importante que o consumidor saiba que nós temos aí uma circunstância que incide juros, que incide questões relacionadas ao atraso desse pagamento, inclusive com a possibilidade de inscrição do consumidor nos órgãos de proteção de crédito, né? Então, a única coisa que foi autorizada é o não corte do abastecimento desses serviços, porém, toda a cobrança e as circunstâncias que ocorrem a partir do consumo de energia elétrica e água, elas continuam em evidência, né? Continuem em tramitação. Há exemplos, que é importante que o consumidor saiba, do juros. Se ele não pagar nos próximos dois meses, três meses, né? Dependendo do período que se arraste essa situação que nós vivemos, ele terá a incidência de juros no período em que ele não está pagando. Eu acho que isso, Rogério Kerber, tem que ficar bem claro mesmo, né? Para o consumidor e algo muito importante que o professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira nos traz nesse programa é exatamente isso. Muitas pessoas estão confundindo suspensão de pagamento com amortização ou cancelamento. Não é isso, né? As pessoas, elas deixam de pagar nesse momento, mas futuramente elas poderão, elas terão a chance de retomar esse pagamento daqui a dois, três meses e incidirão juros sobre esses valores. Professor, ainda nessa linha eu aproveito até para questionar. A gente sabe que neste momento, por exemplo, a RGE Sul, que é a companhia de energia elétrica, né? Da nossa região aqui. Ela já foi notificada, inclusive, pelo PROCON de Santa Maria. Há cerca de muitas pessoas se queixando em relação à média que está sendo feita da conta de luz e muitas pessoas não entendendo de que forma isso vem ocorrendo e os valores até superiores àquilo que as pessoas, de certa forma, criavam enquanto expectativa. O que o senhor recomenda para quem está passando por esse tipo de situação e também como o consumidor pode resguardar o direito dele na medida em que ele possa comprovar que essa média daqui a pouco esteja sendo realizada de alguma maneira, de alguma forma equivocada? O Código de Defesa do Consumidor, ele assegura, e eu sempre repito isso, talvez seja um dos direitos mais essenciais do consumidor, que é o direito à informação. Então, todo consumidor que tiver, de algum modo, não entendido a forma como está sendo cobrado, não entendido como se deu o cálculo final do valor, ele pode solicitar à empresa, nós estamos falando aqui de energia elétrica, mas pode ser qualquer empresa, ele pode solicitar à empresa um relatório discriminado, que tem ali a descrição de todas as circunstâncias que levaram àquele valor, quando foi feita a leitura, qual é o espaço de leitura de consumo de energia elétrica, ele tem direito de solicitar essa informação e nesse período, eu repito, nesse período ele pode direcionar via e-mail, até seria uma forma do consumidor comprovar que está fazendo contato com a empresa, e o não retorno dela, o não recebimento da resposta do fornecedor para o consumidor, inclusive faz prova depois, se ele precisar ingressar em juízo, que ele se dirigiu à empresa e que a empresa não atendeu o seu direito de informação. Nesse período, professor, mas se a empresa não responde, como fica? A cobrança vai ser realizada, o consumidor vai ter que pagar primeiro para depois tentar contestar esse valor? A orientação sempre é que o consumidor faça o pagamento. Agora, nesse período de pandemia, porque se ele não fizer o pagamento, ele vai ter o corte do fornecimento de energia elétrica. Nesse período de pandemia, ele até poderia não pagar, porque ele pode discutir sem que ele tenha o corte. O que o código também assegura, e é importante trazer essa informação para o consumidor, é que aquelas cobranças que são indevidas, aquelas cobranças que o consumidor realiza e que não lhe são justas, que elas não são devidas de se fazer a cobrança, o consumidor pode reaver depois o valor cobrado indevidamente em dobro. Então, se ele tinha um consumo de energia elétrica que gerava para ele um valor de R$200, e foi feita uma média equivocada e gerou um valor de R$400, nós temos R$200 a mais que ele pode cobrar depois, se for indevido. E aí ele teria, se foi R$200 que ele pagou indevidamente, ele teria, por força do Código de Defesa do Consumidor, o direito de receber R$400. É o valor indevido e o dobro dele. A gente tem tempo para mais uma ainda nesse bloco, Jareta? Sim, temos sim. Posso fazer aqui para o professor, então, eu gostaria de saber em relação, muitas pessoas têm dúvidas em relação às contas atrasadas, em função do boleto não ter sido entregue ou ter sido entregue fora do período de pagamento. Como é que fica essa questão, professor? Bom, tem que analisar a estrutura do próprio fornecedor. Aqueles fornecedores que não tenham um instrumento de pagamento online, que não tenham a forma de enviar esse boleto, o consumidor não pode ser prejudicado por isso. Porém, os consumidores que receberam o boleto na data correta, eles não podem alegar aí nenhuma circunstância de não pagamento. Ou mesmo os boletos, as pessoas, os consumidores que não receberam o boleto, mas eles sabem que aquela loja, que aquele estabelecimento, ele disponibiliza uma outra forma de pagamento. Então, vale dizer que o consumidor também precisa estar de boa fé e na ausência do recebimento do boleto, ele pode fazer um contato com o fornecedor para ver como é que vai funcionar a forma de pagamento. Então, tem que fazer uma distinção entre as empresas que criaram a forma para pagamento e aquelas empresas que não têm ainda um instrumento online. E nessa segunda situação, os consumidores não podem encarcar com esse prejuízo. Ou seja, a empresa disponibilizando uma forma online, daí a responsabilidade é do consumidor. Sim, aí o consumidor passa a ter a responsabilidade do pagamento. De forma muito simples, quem tem o dever de pagamento é o consumidor. Nessa situação de pandemia, nós temos que verificar se ele tem condições de fazer o pagamento. Se o fornecedor está dando condições de ele fazer o pagamento sem que ele saia de casa. Ou mesmo saindo de casa, o estabelecimento comercial pode estar fechado. Então, nessa situação, o fornecedor tem que compartilhar com o consumidor uma forma de que ele realize o pagamento. Professor, para encerrar esse primeiro bloco, eu só gostaria que o senhor falasse em relação aos contratos de aluguel. Muitas pessoas passam por esse tipo de situação, de momento. O desconto, o abatimento total, isso vai de uma livre negociação entre quem está alocando e quem é dono, por exemplo, do imóvel. A legislação, em tempos de Covid-19, ela não exige nenhum desconto, nenhum abatimento no que se refere à questão de aluguel, né, professor? Não, na verdade não existe ainda nenhuma determinação que ocorra descontos em qualquer espécie de contrato. Porém, nós temos uma previsão no direito que situações que onerem excessivamente o consumidor, ou que onerem o contratante, e ele faça a prova dessa circunstância que esteja onerando ele de forma excessiva, ele tem direito de pedir uma renegociação. Agora, quando a gente fala que existe uma obrigatoriedade em descontos, nós temos que ter uma circunstância em que os contratantes, eles ajustem a possibilidade desse desconto, né, e de forma pontual na questão imobiliária, não tem nenhuma determinação ainda. Agora, possivelmente, possa haver ajustes entre o usuário, aquele que é o inquilino, né, entre locador e locatário, para que possa ter um desconto, para que possa haver uma redução nos próximos três meses, quatro meses, né, o que essa situação, e acho que é importante dizer isso, o que a situação da pandemia trouxe é um grande espaço de diálogo, né, porque não existe hoje, o direito não trouxe, de forma pontual, nenhuma regra que fizesse previsão desse espaço pandêmico, né, e agora que a pandemia chegou, agora que nós temos situações que até então elas não eram imagináveis, nós precisamos ajustar mais do que nunca um acordo entre as partes, né, então, de fato, aquela pessoa que loca um imóvel, ela pode sim, ela tem direito de conversar com aquele que é o proprietário do imóvel, com a imobiliária que o represente, né, Agora, o desconto vai vir de um acordo, vai vir de uma boa vontade, né, e essa boa vontade, ela vai precisar ocorrer, porque muitas vezes, se a imobiliária não recebe o acolhimento, não acolhe esse inquilino, corre o risco de deixar de receber, corre o risco dele ter que entregar o imóvel, e aí o prejuízo é para todos, né, Então, essas circunstâncias de diálogo, a pandemia trouxe como, de forma como nunca antes tinha se visto. Sim. Nosso convidado de hoje do programa Universo Acadêmico Entrevista é o professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, quem faz companhia a ele, junto comigo aqui no programa, é o Rogério Kerber, meu colega de UFN TV. Nós vamos fazer um intervalo agora, na sequência, nós vamos voltar com outros assuntos relacionados ao coronavírus e os direitos do consumidor. Nós já voltamos. Universo Acadêmico Entrevista Estamos de volta com o programa Universo Acadêmico Entrevista, e hoje o tema do programa é Coronavírus e os Direitos do Consumidor. Na companhia minha e do Rogério Kerber, aqui na condução do programa, nós temos o professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, integrante também do Conselho do Fundo de Direitos Difusos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, na Secretaria Nacional do Consumidor. Ele é também coordenador das Práticas de Estágio em Direito do Consumidor na Universidade Franciscana, a quem nós mais uma vez agradecemos a presença no programa Universo Acadêmico Entrevista. Professor, neste segundo bloco, eu gostaria que o senhor trouxesse algumas informações, professor, acerca da cobertura de exames e tratamentos pelos planos de saúde neste período de Covid-19. Os planos de saúde, por exemplo, professor, são obrigados a fornecer de forma gratuita, de graça, o exame para Covid-19 a partir do momento que esses exames estiverem disponíveis? Esse é um assunto bem polêmico, né? Tem se estabelecido uma discussão em torno disso que envolve dois assuntos pontuais, assim, né? O primeiro é que nenhum contrato de plano de saúde teria como fazer a previsão do fornecimento desse serviço de modo específico, né? Até porque não se imaginava que isso pudesse acontecer. Como nós temos, então, uma situação nova, se entende que todos os planos de saúde devem, sim, assegurar o exame, né? E o segundo, então, a resposta é sim. E o segundo tema que surge de forma polêmica é que tem uma determinação que os planos de saúde, mesmo daqueles consumidores que estejam em atraso, que estejam inadimplentes, eles devem ofertar o serviço, né? Aí tem toda uma discussão que aos consumidores que estão inadimplentes, a empresa do plano de saúde, o fornecedor não deveria prestar o serviço, né? Mas o entendimento daqueles que aplicam o Código de Defesa do Consumidor, o entendimento em pró do consumidor, é no sentido de que tem que haver, sim, a cobertura, tem que haver o fornecimento do exame, e mesmo em situações de inadimplência. Nós estamos vivendo uma situação de exceção, né? E dentro dessa circunstância, nós temos que organizar o que o código prega, que é a harmonização das relações de consumo, atendendo aquele que é o mais vulnerável, aquele que é o mais frágil. E mais frágil do que nunca está o consumidor. Nesse caso da inadimplência, professor, existe um prazo, um tempo determinado para estar inadimplente? Um, dois meses? Ou cada plano determina esse tempo? Essa determinação, ela está sendo construída pela Agência Nacional de Saúde, né? Os planos, as agências de plano de saúde, elas estão tentando fugir dessa grande determinação, desse acordo, né? Então, não existe ainda, de forma pontual, regras para isso. Simplesmente, a determinação é que se atenda consumidores, ainda que em circunstância de inadimplência. Agora, prazo para tanto, nós não temos ainda estipulado como uma regra, né? Então, tem se ajustado entre cada plano. A gente tinha uma pergunta aqui, Jareta, sobre os sobreusamentos abusivos. Neste caso, também se encaixaria no caso dos planos de saúde? Posso e devo denunciar quando, se houver algum aumento abusivo durante a pandemia, professor? Qualquer aumento injustificável, né? Qualquer aumento que se apresente nesse momento, seja de produto, seja de serviço, tem que ser denunciado, né? Pode ser denunciado ao PROCON municipal, se for o caso da cidade e daqueles que estão nos assistindo. Se na cidade houver PROCON, como é o caso de Santa Maria, pode ser feita a reclamação via PROCON, pode ser feita a reclamação via Ministério Público, ou pode ser feita a reclamação direto na Secretaria Nacional do Consumidor. Professor, só pra encerrar esse assunto relativo aos planos de saúde, e que fica também dentro dessa linha da última pergunta, essa agora refeita pelo Rogério Kerber, a pessoa pode procurar, evidentemente, PROCON, como o senhor colocou, mas no caso de uma pessoa que tenha diagnosticada a COVID-19, ela tenha plano de saúde e ela precise de uma UTI, essa UTI necessariamente terá de ser fornecida pelo plano de saúde, os custos ficam a critério do plano de saúde? Sim, o atendimento decorrente da doença, na circunstância do consumidor ter um plano de saúde, fica a critério do, fica a critério não, fica a critério da entender que fica, atende ou não, fica determinado, fica a obrigação da agência de saúde atender o consumidor. Sim, no tocante, por exemplo, professor, há festas, eventos, formaturas, ninguém estava preparado para isso, como é que as pessoas podem buscar os direitos? É mais ou menos uma negociação que ocorre também naquela questão de locação de imóveis, por exemplo, existe uma negociação, as partes elas têm que entenderem que uma tem que se colocar no direito da outra, no lugar da outra, eu diria assim, e a partir disso tentar estabelecer uma relação, ou seja, a produtora que realizaria uma festa, ela tem direito a ficar com uma parte para algum tipo de ônus, ou o consumidor, enfim, o aluno, né, ele precisa ser ressarcido de todo o valor, o que a legislação neste momento está estabelecendo no tocante, professor, a reembolso de festas, eventos e formaturas? Nós não temos uma legislação específica para tratar essa circunstância, né, o que é importante dizer aqui é que todos os ajustes que estão sendo feitos são ajustes a partir de uma situação de urgência, de emergência, né, repetindo o que eu já falei também anteriormente, o direito não fez a previsão do que faremos com os contratos em uma situação de pandemia, né, essa previsão não existe, e mesmo que ela tivesse sido feita de forma genérica, porque a gente pode falar de eventos naturais, de eventos de força maior, eventos de situações de caso fortuitos, então todas essas situações elas estão previstas, né, mas sempre de um modo muito genérico, nós nunca tivemos diante disso, e agora que estamos, a orientação ela foge de qualquer linha jurídica, dizer, ah, tem que cumprir o contrato, não, o contrato já não está sendo cumprido, então o grande momento, o espaço é um espaço de conversa, é um espaço de diálogo, né, e Santa Maria, por ser uma cidade universitária, muitos são os eventos que foram cancelados, né, você pontuou a questão de formatura, eu acho que é importante falar nisso, muitos são os eventos que não vão acontecer, porque não tem aglomeração de pessoas na formatura em si, na colação, não existirá o baile de formatura, e não existirá a festa particular do formando, né, E aí a forma de resolver isso, entrando em contato com os próprios fornecedores, e veja o dilema disso, né, porque via de regra não é um fornecedor, envolve decoração, envolve música, envolve o sujeito que vai cuidar das flores, o sujeito que vai cuidar do salão, o sujeito que vai cuidar da decoração, o sujeito que vai cuidar da alimentação, o contrato de fotos, o contrato de filmagem, então são vários serviços envolvidos em um único evento, né, então aqueles que podem ser, e eu tenho orientado, pessoas que têm me procurado nesse sentido, a ideia é que possa se fazer um acordo, que possa se jogar para frente aqueles eventos em que serão realizados, ainda não numa data certa, mas há uma possibilidade de realização daquele evento, casamento, por exemplo, as pessoas que iam casar neste mês não vão casar, mas elas conseguem de repente jogar o casamento para janeiro, e aí os fornecedores vão juntos, porém nós temos situações que ou elas acontecem agora, ou elas não acontecem mais, e aí tem que haver um bom senso entre as partes, para que possa então o consumidor entender que ele tem que arcar com algumas taxas que o fornecedor já tenha utilizado o dinheiro, e o fornecedor também tem que entender que ele não vai poder ficar com todo o valor quando o serviço não for executado, então eu acho extremamente temerário, e eu tenho acompanhado algumas manifestações nesse sentido, pessoas que simplesmente dizem, ah, tem que devolver o dinheiro para o consumidor, não, tem que analisar caso a caso, e pontualmente verificar quais são as circunstâncias ali que permitem uma devolução total, uma devolução parcial, ou mesmo circunstâncias em que não há devolução, nós temos um período, e eu repito, um período que nunca se imaginou, e precisa antes de qualquer coisa, um bom senso entre as partes que celebraram esses contratos. No caso da compra de ingressos para shows, cinema, teatro, professor? Na questão de eventos de shows, palestras, eles estão sendo remarcados, e aqui surge uma questão pontual aos consumidores, se eu tenho o ingresso de um grande show que iria acontecer em Porto Alegre, esses valores, as empresas, elas estão trabalhando com a seguinte situação, esses valores, eles não estão sendo devolvidos, porque se alega que esse show vai ser remarcado. O consumidor que queira os seus valores de volta, ele tem esse direito de requerer o valor de volta, porque ele comprou um show para acontecer agora, no próximo mês. Ele não precisa esperar para que esse show aconteça daqui a seis meses. Ele pode novamente comprar o ingresso para daqui a seis meses. Então, aqueles consumidores que exigirem, na situação de shows e de espetáculos, que eles exigirem o dinheiro de volta, esse dinheiro tem que ser devolvido na sua integralidade, porque esse evento vai acontecer futuramente e o consumidor não precisa aguardar a data futura, até porque ele não sabe se na data futura ele vai poder participar do evento. Professor, nós tivemos agora também, por conta da pandemia do coronavírus, um volume, eu diria assim, extraordinário. Eu acho que nunca antes, em outro momento, as vendas pela internet foram tão intensas, atingiram porcentagens tão altas de vendas, talvez como nesse período. E claro, muito por conta do distanciamento social. As pessoas, evidentemente, em casa, preferem e tiveram de optar por esse tipo de situação de compra. O problema, professor, é que as compras pela internet, elas nem sempre acabam com um final feliz, nem sempre acabam bem. Tem aquele calçado que não serve muito bem e a pessoa quer exercer o direito de devolução, a roupa, como é que ficou essa questão do direito de devolução, os prazos agora, nesse período da pandemia? Isso também, a legislação, evidentemente, que ela não previa uma situação assim. Mas enquanto direito do consumidor, professor, o que as pessoas podem receber de informação e podem entender para esse período? Bom, essa situação é uma situação fácil de responder porque nós temos no Código de Defesa, do consumidor, essa previsão. Nós, obviamente, não tínhamos uma previsão diante da pandemia. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele trata que todas aquelas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, entenda-se internet, o consumidor tem o prazo de exercer o direito de arrependimento, no prazo de sete dias. Então, a compra que eu recebo em casa, se ela não é do meu agrado, se ela não serve, ela não precisa ter nenhum problema. Eu simplesmente tenho esse direito de reflexão, esse direito de arrependimento, porque eu não vi o produto. Estou vendo o produto agora que ele chegou na minha casa. Então, quando isso ocorre, quando eu faço a compra fora do estabelecimento comercial, eu tenho sete dias a contar da data da entrega, do recebimento do produto, para exercer o direito de arrependimento. E isso não mudou nesse período. Agora, a gente pode, de certa forma, já antever um problema, porque nós temos o aumento das compras nesse espaço virtual. E o aumento das compras nesse espaço virtual também pegou, é uma situação positiva, então, vamos dizer assim, dentro desse período de pandemia, se utilizou mais da internet e aqueles estabelecimentos que já estavam adaptados à internet, eles não tiveram um prejuízo. Pelo contrário, alguns estão tendo, inclusive, uma margem maior de venda. Mas muitos foram pegos de surpresa com o tamanho da demanda. Aumentou a demanda e eles não tinham ainda um número suficiente de funcionários para atender essa demanda. Então, o que talvez possa ocorrer é no exercício desse direito de arrependimento, e assim agora, viria também a ideia do bom senso novamente, é o exercício do direito de arrependimento demorar um pouco mais para se ter um retorno do fornecedor. Agora, pontualmente, respondendo a questão, nós já temos assegurado, como consumidores, o prazo de sete dias para exercer o direito de arrependimento. Esse sete dias, professor, ele conta a partir da data da compra ou a partir do recebimento do produto? Porque a gente sabe que muitos serviços de entrega, os próprios correios, não estão conseguindo cumprir os prazos de entrega. Nós contamos esse prazo a partir da entrega efetiva do produto, a partir do momento que o consumidor recebe o produto, que ele assina a nota de recebimento, nós começamos a contar os sete dias. Sim. Mas, professor, para fazer a devolução, a recomendação nesse período é que ele permaneça em casa, faça um contato com a empresa e alguém da empresa vá retirar ou ele tem que se dirigir aos correios uma vez que os correios também enfrentam esse problema relatado aí pelo Rogério Kerber? Nessa situação, ela não tem a previsão. O que nós temos de previsão é o exercício do direito de arrependimento em sete dias e que essa devolução não traz nenhum prejuízo ao consumidor. Essa devolução não traz nenhum custo ao consumidor. Agora, a forma de devolução vai depender de cada empresa. Tem algumas que o consumidor faz o contato e elas têm um serviço de busca e elas vêm até a casa do consumidor e recolhem o produto. Tem outras que exigem que o consumidor encaminhe pelo via correio ou alguma outra forma. Então, cada empresa vai estabelecer um formato, um procedimento, uma metodologia de devolução desse produto. Professor, eu tenho um questionamento aqui relacionado também à internet, professor. E aí eu diria ao serviço oferecido, né? A gente sabe que com essa questão do distanciamento social, as pessoas utilizaram bastante as redes sociais, os aplicativos para conversar e tudo mais, para manter uma comunicação. e nem sempre a velocidade contratada pelas pessoas, ela, de certa forma, ela se manteve, ela chegou com aquela velocidade. Para quem quiser procurar, por exemplo, o direito do consumidor nesse sentido, uma vez já tendo conversado com a companhia que fornece o serviço de internet e não tenha conseguido solucionar o problema, enfrente, por exemplo, quedas sucessivas de sinal, enfrente uma velocidade muito abaixo daquela que ela contratou e que mantém, inclusive, o pagamento, né? Diante da empresa que fornece o serviço. Qual é a dica que o senhor dá para esse consumidor, professor? A dica para essa situação pode ser vinculada à questão da informação também, né? O consumidor, num primeiro momento, ele pode fazer, entrar em contato com o fornecedor de serviço de internet e aí ele vai solicitar um relatório também detalhado sobre qual a velocidade que ele está recebendo esse serviço, né? Se for diferente daquilo que ele tenha contratado, isso é uma questão de interpretação também, o consumidor pode discutir, inclusive, a redução do pagamento, né? Se ele tem uma totalidade, se ele paga um serviço por uma velocidade X, por um pacote de dados Y, e por isso ele paga um valor cheio, se ele recebe o serviço em 50%, em 70%, ele pode. É um entendimento que me parece muito claro, o consumidor teria direito de discutir a redução dos valores, né? E uma questão que surge também nesse período de pandemia é que a internet ela já era considerada como um serviço essencial e agora, mais do que nunca, ela se tornou um serviço essencial, né? Pensa uma situação de um professor que está administrando as suas aulas de forma remota em um sistema online, né? E ele tem a redução do seu pacote de dados, ele não consegue armazenar os seus vídeos, ele não consegue realizar a sua atividade profissional em função do não atendimento de um serviço. Então, aqueles prejuízos que aconteçam diante dessas circunstâncias, nós temos a possibilidade do consumidor, inclusive, no meu entendimento, entrar com ações de reparação de dano, né? Então, os serviços estão alegando, serviços de internet, ah, nós não estávamos preparados para uma demanda nesse porte, né? A demanda que tem acontecido, ela aumentou, mas essa responsabilidade é do fornecedor sem sombra de culpa, né? Então, o fornecedor, o consumidor, desculpa, que tem alguma situação relacionada ao serviço de internet, a velocidade de serviço, a primeira situação é documentar isso. Entra em contato com o fornecedor, né? e aí dê posse dessa informação e pode buscar os seus direitos. Professor, durante a pandemia, os serviços de seguro de vida tiveram alguma mudança ou está tudo igual? Os contratos seguem da mesma maneira como foram feitos antes da pandemia? Não tem ainda nenhuma alteração, pelo menos eu desconheço isso, não tem ainda nenhuma alteração significativa na celebração de contratos nesse momento, né? Agora, é extremamente pertinente falar sobre isso, né? E é muito importante essa pergunta pelo seguinte, nunca, e aí vem, está casada com a pergunta anterior, nunca, né? Se produziram tantos dados, tantas informações, né? Esses dados e essas informações, elas estão aí nas nuvens, né? Quem terá acesso a essas informações? Quem terá acesso a esses dados? E aí, quando você pergunta sobre contratos de seguro, pessoas que sejam sobreviventes da COVID-19, elas têm um diagnóstico de possíveis problemas no aparelho respiratório, né? Essas informações, elas estão protegidas, esses dados estão protegidos, talvez a grande discussão futura da pandemia que relacione ao direito do consumidor seja a proteção dos dados dos consumidores, porque consumidores que têm problemas, predisposição a problemas respiratórios em função da COVID-19, eles terão alguma alteração nos seus contratos de seguro? Essa é uma pergunta que eu não sei ainda responder para vocês. Nós teremos alterações nos contratos de planos de saúde naqueles sujeitos que são sobreviventes à COVID-19? Também não sei. Então, eu posso ter um plano de saúde que sabe que o sujeito fulano de tal teve uma... que é sobrevivente da COVID-19. Então, o contrato de plano de saúde dele vai ser mais caro ou não. Não pode haver essa situação de cobrar a mais dele, mas nós vamos ter que passar também a cuidar, a observar essas circunstâncias de forma mais pontual. Então, os contratos de seguro e os contratos de plano de saúde, eles são contratos que vão exigir necessariamente uma atenção e um cuidado maior. nesse sentido, professor, muitas práticas que estão sendo adotadas agora, por exemplo, até essa nossa entrevista está sendo feita de uma forma remota, alguns especialistas afirmam que muitas mudanças que foram realizadas durante o período de pandemia vieram para ficar, ou seja, nós vamos conviver com elas daqui por diante. E o professor já falava anteriormente que algumas coisas não estão previstas, o direito ainda não previa muitas situações. Nesse sentido, eu lhe pergunto, pode haver revisão de algumas coisas especificamente falando no direito do consumidor pós-pandemia? Eu não diria nem pós-pandemia, eu diria durante a pandemia. E isso é o que mais nos assusta. Agora, no início da manhã, eu recebi uma mensagem de um colega perguntando se eu sabia de um projeto que tinha sido aprovado ontem, um projeto de lei que alterava o Código de Defesa do Consumidor. Eu estou acompanhando uma diversidade de projetos de lei que, de alguma forma, estão projetos de lei, medida provisória, tudo que está acontecendo nesse período jurídico, período da pandemia, no espaço jurídico, é enlouquecedor. A gente não consegue acompanhar todas as propostas propostas e nem as alterações das propostas que nós estamos acompanhando. E isso tem, de forma particular, me assusta profundamente, porque nem todas as propostas são positivas. E essa urgência, essa emergência, justifica, inclusive, retrocessos. Nós estamos, sim, correndo vários riscos de alteração de normas, não só no direito do consumidor, mas várias normas que são positivas e podem ser alteradas nesse momento de forma oportuna. Então, tem que tomar o cuidado diante de tudo isso. Tem sido assustadora, o excesso, tem sido assustadora, o excesso de demanda e tem exigido daqueles que militam em torno da situação de direito do consumidor, direito do trabalho, todas as circunstâncias que envolvem vulneráveis, nós precisamos tomar cuidado, sim. E é preocupante que há possíveis retrocessos nessas circunstâncias. Eu vou aproveitar e vou fazer mais uma aqui, Jareta. Por favor. Nesse sentido, como é que está sendo isso em sala de aula? professor que mantém as atividades online ali com os alunos, como é que está sendo essa questão de ensino e aprendizagem também, professor? Eu tenho turmas no direito do consumidor e na teoria geral do direito. A teoria geral do direito, ela explica justamente a criação das normas. Nunca foi um espaço tão rico para dar aula de teoria geral do direito, porque a teoria geral do direito é um momento em que a sociedade vai se transformando e daí a sociedade na medida que ela se transforma ela exige que normas sejam criadas. E a gente sabe que a sociedade ela se transforma diariamente, mas o retorno, a resposta do direito, ela não é ao mesmo tempo em que a sociedade exige. E agora nós estamos vivendo uma situação em que a sociedade mudou e ao mesmo tempo nós precisamos que o direito acompanhe isso. Já no direito do consumidor nós temos uma norma já posta e essa norma ela precisa e também fica muito rico o trabalho em sala de aula nesse espaço remoto que é a adaptação. Nós estamos diante da lei que nós já tínhamos e nós falamos do Código de Defesa do Consumidor que é uma norma de 30 anos. Nós falamos de uma norma que ela exige agora uma nova interpretação. a lei não muda mas a interpretação que se dá a ela está sendo alterada. Nós estamos interpretando a norma a partir de um novo contexto. Isso é uma circunstância da pandemia e de forma positiva isso enriquece as nossas aulas porque o direito está mudando e o aluno está nós na sociedade mas de forma pontual o nosso aluno está vivendo essa mudança. e vivendo essa mudança como nunca antes ele tinha percebido isso de forma tão forte. Então para dar aula na minha opinião é positivo é um desafio mas é positivo. Professor para encerrar quando o consumidor desconfiar de preço abusivo ele deve fotografar ele deve procurar o Procon que dica o senhor daria em mais ou menos um minuto professor? Qualquer consumidor que encontre situações irregulares não só preço mas qualquer abusividade se ele puder fazer o registro disso é melhor mas se não tiver o registro basta ele fazer o contato com o Procon da sua cidade com o Procon estadual e aí os órgãos de defesa do consumidor farão a fiscalização sempre esse espaço de comunicação é o caminho que tem o consumidor para proceder. Sim Professor do curso de Direito da Universidade Franciscana Vitor Hugo Ferreira que integra também o Conselho do Fundo de Direitos Difusos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública na Secretaria Nacional do Consumidor professor e também coordena as práticas de estágio em Direito do Consumidor quero agradecer a sua participação aqui no programa Universo Acadêmico Entrevista que falou sobre Coronavírus e os direitos do consumidor agradeço também a participação do Rogério Kerber que esteve junto comigo meu colega de UFNTV na condução aqui do programa professor mais uma vez muito obrigado pela participação eu agradeço a atenção a disponibilidade de vocês e me coloco também sempre à disposição da UFNTV perfeito se você não conseguiu pegar todo esse programa no canal 15 da NET você pode buscar esse conteúdo lá no YouTube basta colocar o UFNTV lá no YouTube nós voltamos a qualquer momento com um novo assunto aqui relacionado à pandemia do coronavírus aqui no programa Universo Acadêmico Entrevista um grande abraço um abraço a todos e até mais um abraço a todos um abraço a todos e aí um abraço a todos e aí um abraço a todos